Vamo lá, cadê os caras? 2 Ana Nossa, eles tão muito fodidos Vambora Nossa, teve uma Ana aqui Mato gordo! Morreu Matei a Ana, vamo lá Mas se fudeu também Morreu, morreu Tamo no tiro da mão Raper, filho da puta Eu não vi Morreu o Raper Vamo pegar, vai Mole Ele não trocar a Ana lá É muito fodido Ah, porcão, puxou O porcão, se ele me puxa Ele me mata, tá ligado? Isso é zoado, dá-se Como assim, cara? Ele é isso com todo mundo, porra O que faz se ele tá voando com ele? 20 box é muito zoado Aí ele pega a minha fara Matei o Raper, hein? Aí ele dá um tiro na minha cara Sua fara? Matei o... Nossa, caralho Vambora, 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 corre lá Já? Já Rapaz É, os caras tão com duas Ana aí, velho Dá pra arregaçar Matei o Raper Acabou Tô pegando fogo, bicho Nossa, essa foi muito rápida Essa foi pra... pra compensar as derrotas Porra, foi um minuto, moleque Um minuto Caralho, foi muito rápido isso aqui Eu... 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 eu não morri nenhuma vez, moleque Na outra Foi de uma vez só É, acho que talvez ninguém tenha morrido no nosso time, inclusive Eu acho que eu não morri também Não deu nem tempo deles mudar o personagem Quando eles mudaram o personagem, a gente tinha invadido É Aí eles pegaram o porco e tal, o Raper Ô... ô, Caio, aqui Aqui em cima, Caio Onde é que você tá? Aqui, Caio Aí fica aí, defende o... o Didi Que é sucesso Não, ainda tem a D.Va aqui Bota a D.Va e o Riot Vai passar ninguém Aqui, aqui ó, assim ó É Será que me protege, se tu ficar logo atrás de mim? Protege Tá já atrás Pô, tem um cara ali, um Junkrat ali na frente, tá querendo se fuder, né? Vai um pouquinho mais pra direita, Caio, pra eu ver Direita é pra cá? É Direita é pra cá Eu não sei, cê sabe que eu não sei Ô, morreu bonito esse de Genji aí Ó... As Ana já tão lá Ó, calma Tem azar, ó Ô, Dalai Esse filho da puta saiu, esse Dalai da minha frente, cara Pô da puta, não consigo ver nada Vou ficar defendendo a direita aqui pra ele repart Pô da orb, Dalai Porra, tá querendo... puta merda, viu? Boa Boa, McCree, valeu Vocês vão ficar jogando aí, ou essa é a última? Não, direto, que nem maluco Pô, que bom meu negócio Cadê porra do Dalai, meu Deus do céu? Aqui, aqui, ó Matei a Mercy Aperta o X, ô Kai Ah, a Widow tá quase morta, hein Ó, tem uma Zarya lá em cima, velho Vou lá Tá conseguindo matar aí bem, ô... Eu tô, mas eles tão entrando aí, ó Acho que tá aqui do lado Eu matei a Widow, tem o Genji aqui Droga, mano, o Zarya pegou cura Matei o Genji Lembra azada, hein Mas tem 7 já Ai, caralho Pode ir Junk Ratch Junk Ratch enchendo o saco Tem uma Zarya na esquerda aí Ó, expulsei o Junk Ratch Pô aí, chamei o cachaceiro aí Ó a Zarya, chegou, chegou Azarya, Azarya do lado Azarya onde? Azarya aqui, ó Azarya aqui, ó Atrás, atrás Nossa, deu uma gunha e me matou Vai pro cara Morreu, 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 morreu Matei o Junk Ratch, vamo lá Eu morri, cuidado que não tem baixão aí, hein Calma, beleza, beleza Caralho Eles passarem a vida que eu já vou chegar ao tanto Matei a Zarya, mas a Zarya não, a Phara Ó o Genji passou Vai explodir Vai explodir, hein O Genji me matou aqui dentro Vai explodir É meu, é meu Eu consegui Defende aí, Sinks, defende aí Nossa, estamos Nossa, estamos... Uh, 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 uh Ai, acabou a minha pica Fora da life, pelo amor de Deus Vamo lá, calma Pô, agora pra que isso, cara? Usou mal pra caralho, é a última, né? Uh, destruiu o Pirão da Morte Vai não, vai não Cara, cadê essa Phara? Onde é que ela tá? Atrás da gente Muito bom Ah, eu morri pra Phara Matei a Phara Ah, eu morri pra... Ah, eu morri pra bomba Puta merda Morri, hein? Eu tenho aqui, por Deus Tu não tem o peso da piroca não, Kai? Eu usei isso aqui, não deu Ai, eu vou pegar Caralho, 50 segundos Ai, mas é muito difícil segurar esse primeiro ponto aí, tá ligado? Muito difícil A gente adorou bastante Ah, que é, a Mercy também tava revivendo os caras É, ainda tem a Mercy lá, volta geral aí, vai Porra, mano, se eu tivesse... Vou subir... Eu dou a barrinha pra ultar Aqui não, ó Dá não? Ai, caralho, mano, é Porra, que porra ruim, mano Tá doente, cara Que porra Ah, sim, a merda mesmo Que merda, mano Eu tô doente há muito tempo Ô, Kai, volta aqui, Kai Não fica aí, não, Kai Volta Ó, o cachaceiro falou pra esperar que ele tá entrando aí Beleza Entrante Mas já tá aí, inclusive É, rapaz Falou, Overwatch Vagabundo, sai da cachaça Da doença, velho Porra toda aí Nossa, McCree, velho Linda, moça Nossa, mano Se fodeu Mano com esse Genji, né? Não, não, não Não é pra... Tem que ficar aqui no meio mesmo Ah, Pharah Pharah Tem que matar essa puta Tem que matar essa puta Ih, vai matar Cadê esse vagabundo? Cara, a gente não tem ninguém pra recuperar a vida, é foda Eu me recupero Eu me recupero Ai, matei o... Junkie Ratch Abra um fogo Caralho, a merce tá enchendo Abra um fogo Abra um fogo Vai explodir aí Vai explodir aonde, filho da puta No meu escudo que não vai ser, pal Ah, merda Cadê você, gente? Calma Não 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 Valeu, velho Tá quase morta a Zarya Agora, velho Tem que pegar ela Puta que pariu Cara, na moral O nosso Dalai Lama não recupera aí ninguém Realmente Matar ela? Eu tô sem vida Ai, recupera o escudo Ai, peguei a Merce pelo menos Cara, tem um Ganja aqui do lado, hein Eu tô semi-morto Oh, Junkie Que coisa porra desse Dalai, meu Deus Não cura não Não cura não, não adianta Que pariu Ele tava atirando sem olhar e matou Dalai me curou algum de vocês Porque eu não tô... Para, para Ele tá me curando porque eu tô toda hora apertando o X Que foi isso aqui, gente? Cara, eles lutaram todos juntos Ah, morri pra roda Ah, segura aí que eu tô com o meu ulti Segura aí que eu tô com o meu ulti Eu tô sozinho aqui Eu vou... Eu matei a Zarya Beleza Ó, 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 a Phara Errei tudo na Phara Puta que pariu Ai, morri, velho Cadê o resto? Ninguém? Ok Você chegou Ah, ele já aparece Quando eu paro de lutando Cheguei, cheguei Flote todo mundo aí, tio Nossa Matei a Phara, bonito Vamo lá Obrigado E aí Olha o Junkie Anda Ele tá rifando essa porra essas granada Vai Me matou ainda Cara, quase matou ela Nossa, Junkie Ratch me mata com duas dessas bombas, cara Sim, todo mundo, não só você Mas eu sou baixo, não? Ué, dá aí, 300 de vida, não é? É. Os outros tem 200, pô. Sim. Aí ultou o soldado, hein? Nossa, por que que ele ultou ali, velho? P***. Matei o soldado, tomar no cu. Tranquilidade. Ult do ganiato é o que? Ele cura? Ele bloqueia? É, ele fica curando. É, tipo... Tipo... Abatido? Ah, o... Filha da p*** do... Ganji me matou. É, recebado pro McCree. É difícil matar o Ganji. Ah, morri pro soldado. Saco. Ah, não, 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 vai, vai, vai. Cara, eu tenho que dar um jeito de ultar e pegar a gente nisso. Aqui é muito ruim a ult do McCree aqui. Um momentinho. Quem que tá pegando, velho? Tem um Junkrat aqui, cara. Deixa eu te falar. Ae. Vamos lá, calma. Eu preciso de cura, cadê o Dalai? Cadê o Tud? Vamos lá, Dalai. Cura aí, cara. O Caio tá com vida cheia, porra. Ó, a Zarya tá à esquerda, hein. Ela tá quase morta, mané. Tem que matar ela. Olha a Zarya aqui, galera. Vem aqui. Caralho, ela tá muito morta. Cadê ela? Tá aqui embaixo. Matei, matei. Boa. Ela tentou se esconder ali. Tá pedindo, pelo amor de Deus, pra ela morrer ali. Ah, não acredito que o Junkrat me mata. Matei a Zarya. Matei a Zarya na fara ou na ult dela. Que delícia. Não morre? Não morre o caralho, mano. Ninja lixo. A Mercy aqui. Mata a Mercy, mata a Mercy. Morreu, Mercy? Morreu. Acabou. Acabou, porra. Essa aqui demorou mais, mas ganhamos do mesmo jeito. Oh, yeah. Muito bom, hein. Boa, galerinha. Muito bom. Ah, olha a grande jogada da partida aí. Olha a grande jogada. Pelo menos tá com a roupa de pirata, né. Representou. Olha só que habilidade, meu Deus. Oh, oh. Foi a torre dele que matou não. Ah, eu que matei todo mundo. Olha o meu nomezinho ali, ó. Só eu que matei. É, não teve uma kill do Torbjorn ali. Ele nerfava e ele passava. Roubasse o kill. Muito bom, hein. Vocês vão entrar ou... Crois e Dinata, vão entrar? Porra, DJ, essa é uma pergunta que, né... Eu não sei, já baixou o bagulho? Eu não sei, porra. Ah, então vamos continuar então. É, então vamos continuar aqui, porra. Toma no cu.